Muito boa tarde, antes de mais sejam muito bem-vindos, dar aqui as boas-vindas e agradecer a presença nesta audição à Ordem dos Engenheiros, a pessoa do seu Bolsonaro, a senhora Engenheira Fernanda Almeida Santos, o senhor Engenheiro Nelson Jerónimo e a doutora Salome Moreira, é assim, não é? E agradecer-lhes muito aqui a presença, que vai ajudar naturalmente nos trabalhos, na especialidade que esta Assembleia, e em particular este grupo de trabalho, está a desenvolver. A grelha de tempos que temos para esta audição é de 10 minutos, com um pouco de tolerância para uma intervenção inicial do senhor Bolsonaro, ou de quem pretenda fazer. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar questões e, finalmente, uma intervenção final, também sensivelmente 10 minutos para as respostas que entenda dar também do senhor Bolsonaro. Sendo assim e sem mais delongas, passaria a palavra ao senhor Bolsonaro para a sua intervenção inicial, reiterando os meus agradecimentos. Ora, muito boa tarde. Quero agradecer aqui à Assembleia da República por mais esta oportunidade que é conferida à Ordem dos Engenheiros relativamente a este processo de revisão do estatuto da nossa Ordem Profissional, começando por dizer genericamente que o diploma que aqui veio apresentado, já bastante trabalhado com o Governo, na sequência daquilo que é a Lei Quadra, a Lei das Associações Profissionais de Revista, 12 de 2023, levou a que nós já nos sentimos suficientemente confortáveis com aquilo que foi um trabalho continuado, pese embora ainda haja aqui algum vazio naquilo que são preocupações da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente em duas questões muito particulares e especiais. Uma delas, a revisão deste estatuto, elimina nesta fase e remete para regulamento os colégios de especialidade. Se é verdade que noutras ordens profissionais, nomeadamente nos médicos, a questão das especialidades confere intervenções conexas com o Estado e com a carreira pública do médico, no caso particular de Ordem dos Engenheiros, na verdade, não existe uma só profissão de engenheiro de Tukiu, é engenheiro no geral, mas de facto um engenheiro civil, não tem nada a ver com engenheiro informático e aqui neste estatuto não está nada consagrado, foi remetido para regulamento e, portanto, nós estamos relativamente confortáveis com isso, desde que o regulamento nos permita voltar atrás e evidenciar essas diferenças naturalmente profissionais e nós, neste momento, com a evolução do conhecimento do Estado e da Técnica, atualmente tínhamos 12 especialidades quando tomamos posse, foram aprovadas mais 5 novas especialidades, porque nós não mudávamos isso há cerca de 30 anos e, para terem uma ideia, tem a ver com a engenharia aeronáutica, que é só atualmente a nota mais alta do acesso ao ensino superior em termos de notas de acesso, a engenharia aeronáutica. Criamos também a engenharia biomédica e, portanto, neste momento, entre outras, neste momento temos isso pendurado nesta revisão do estatuto e no regulamento que se lhe decorrerá. Para além disso, também fizemos um trabalho que existe essencialmente nas questões da engenharia, que é, nós temos o regulamento de datos, está publicado, está em vigor, é de 2015, obviamente que na revisão do estatuto temos que referir o regulamento de datos, mas para nós não é suficiente isso, porquanto nós temos, e isso já está aqui consagrado neste estatuto que está em vigor e nesta revisão, isso também está mantido e consagrado, temos, à partida, licenciados que conferem em grau 1 de engenheiro e temos mestres, desde que tenham licenciatura inicial de engenharia, porque senão também são eneões, vão para nível 2 de engenharia. Temos, ao longo do percurso profissional, o reconhecimento de membro sénior, que até tem sido uma vantagem para Portugal naquilo que é, muitas vezes, a salvaguarda do interesse nacional, principalmente na fileira da construção, naquilo que são as grandes obras públicas, porque obriga a que dos requisitos de concursos públicos de Portugal, que haja uma distinção para os grandes diretores de obra, diretores de fiscalização, diretores de projeto, naquilo que são leis que regulam a profissão especificamente, para além do estatuto, a exigência de engenheiros séniores, mas depois nós não temos um regulamento interno que, para além dos atos, diferencie por ato aquilo que há à partida, a competência entre N1, N2 e sénior. Esse regulamento também foi aprovado, entretanto, em Assembleia de Representantes da Ordem dos Engenheiros. Está à espera, naturalmente, também da revisão deste estatuto, porque, entretanto, meteu-se a revisão do estatuto da Ordem, sendo que nós mandamos para a tutela estas duas alterações. A tutela aceitou connosco que isso podia ser feito em sede de revisão do estatuto, sempre e quando fosse dentro do espaço de manobra de negociação com a tutela, que no nosso caso é o Ministério da Habitação, e, portanto, já passou esse prazo. Já estamos na fase da Assembleia da República, já passou também o prazo para o qual a tutela se teria que pronunciar e nós tivemos o cuidado de perguntar ao Governo se podemos mandar para a vida diária da República esses documentos aprovados, porque extravasaram todos os prazos, assim como aquilo que era o acordo com o Governo para a sua publicação ou não. Isso causou algum desconforto à Ministra, porque achava que, achava não, não entendeu que isto tem que ir até ao fim da revisão do estatuto. Nós também não queremos afrontar ninguém nem o Governo, queremos dar-nos bem com as partes, mas também queremos acreditar que isto é um bem necessário a Portugal. Nós estamos a representar Portugal, ou seja, a Ordem dos Engenheiros é um braço do Estado, é uma associação pública profissional. Se não existisse, como eu já tenho dito aqui, e se não existisse a Ordem dos Engenheiros em Portugal, teria que haver um Instituto de Estado para o reconhecimento do exercício profissional regulado dos engenheiros, como dos médicos, como existe em outros países, em muitos países com os quais nós temos relações internacionais. E, portanto, outra das coisas que nos angustia de alguma maneira que este estatuto tem que também ajudar a resolver é que, para o reconhecimento de Portugal como engenheiro, quem atribui o título de engenheiro é Portugal, naturalmente. No caso de Itália é o Ministério da Justiça, no caso de Espanha é, por exemplo, para os engenheiros, depende se são das áreas industriais, o Ministério da Economia se são na fileira da construção, é o Ministério das Infraestruturas de Fomento. Em Portugal isso é conferido às ordens profissionais, no nosso caso, à ordem dos engenheiros, e, portanto, é uma atribuição do Estado, mas a verdade é que dos mais de 200 mil licenciados ou mestres em Portugal em engenharia só estão inscritos, ou melhor, só estão reconhecidos por Portugal efetivamente, ou seja, inscritos na ordem, cerca de 60 mil. Alguma coisa há aqui a fazer e, portanto, acho que esta revisão de estatuto deve ter o cuidado de ajudar a resolver estas questões que aqui trouxemos e é precisamente nesse sentido que nós ainda queríamos ver alteradas aqui, ou pelo menos ajustadas, porque não são alteradas, já são ajustamentos de cosmética, se chamemos-lhe assim, algumas das questões poucas aqui nesta última versão que já está aqui em vigor de estatuto e, portanto, nós podemos depois enviar para aqui aquilo que propomos de ajustamentos, mas, no fundo, em um resumo geral, se diria que, por exemplo, no artigo 4º, no artigo 4º, nas atribuições da ordem, primeiro que o recostarávamos no artigo 1º, peço desculpa, os membros inscritos na ordem, que é uma questão que temos vindo a pugunar e que prejudica largamente Portugal internacionalmente, no quadro das qualificações misturam bachareis e licenciados, sendo que nós temos licenciados pré-bolunha, licenciados pós-bolunha e, nos concursos internacionais, muitas vezes, como nós dizemos, como os candidatos são licenciados e, nesse aspecto, a lei é cega, os internacionais vão ver o que é que é licenciado em Portugal, aparece 3 anos, porque é atual, não é de há muitos anos, e nós somos, muitas vezes, secundarizados em concursos internacionais, temos que fazer uma redação via ordem dos engenheiros quando isso é possível, a dizer que aquele licenciado de 1986, por exemplo, é de 5 anos e não 3, e isto cria constrangimentos. A Espanha resolveu muito bem isso, no fundo, com uma redação parecida com esta que está aqui no estatuto, que é para efeitos de qualificações profissionais no âmbito de concursos públicos e equiparação no estrangeiro, diz claramente aqui, consideram-se equiparados ao atual nível 7 do quadro nacional das qualificações, o estruturado na portaria 782-2009. No fundo, é dizer que, para efeitos de competitividade internacional de Portugal, nós devemos tomar como uma diferenciação entre aquilo que são licenciados pré-Bolunha, que são equivalentes aos atuais mestres pós-Bolunha, e os licenciados pós-Bolunha, que são equivalentes aos bachareis pré-Bolunha. Isto, mais em termos de concursos internacionais, há uma analogia com a Espanha que também podemos fazer chegar e que beneficia largamente essa dúvida relativamente ao processo de Bolunha e ao quadro das qualificações. Depois, no artigo 4, estamos aqui a propor que nos sejam repostas algumas atribuições, simples, mas importantes, por exemplo, a otorgar um reconhecimento facultativo de requisitos específicos de cursos de ensino superior, ou seja, tendo um selo de qualidade, há uma via verde, e isso também nos dá competitividade internacional de reciprocidade internacional. É uma questão simples, mas penso que pode ser assumível por este ajustamento. No caso do ponto F, temos aqui uma coisa que já nos está consagrada e já existia e continua no estatuto que é contribuir para a estruturação e valorização das carreiras dos engenheiros, mas depois não diz como, e nós temos aqui a propor a definição de um regulamento específico para isso, para definir como é que nós valorizamos a carreira dos engenheiros, e, portanto, não estamos aqui acrescentando nada ao estatuto, até estamos a criar aqui um constrangimento, porque senão fica ao livre-arbítrio nosso, e nós queremos que isso seja também reconhecido pela tutela, no regulamento, e depois, mais à frente, temos aqui mais alguns ajustamentos de atribuições que eu deixo, não são de importância superior, mas são ajustamentos que podemos ter relativamente às questões das atribuições, são mais simples, mais genéricas. Depois, no artigo 6, também temos aqui uma coisa que aparece à frente, escrita de outra maneira, mas que não é tão evidente, mas que é igual, e até inclusivamente com outras ordens, que é um artigo que já existia, que existe no estatuto, que está em vigor, portanto, é só mantê-lo, que é o exercício da profissão de engenheiro, depende da inscrição como membro efetivo na ordem, seja de forma liberal ou por conta de outrem, independentemente do setor público que viveu a cooperativa social ou em que atividade seja inserida, ou seja, se o Estado português confere à ordem a autórga do título, nós só estamos a pedir que esteja como primariamente explícito no artigo 6º, embora depois diga mais à frente que o exercício profissional depende da inscrição na ordem dos exqueros. Obviamente que isto está lá, mas está. E depois, há aqui uma coisa que nós não concordamos de tudo, esta é importantíssima, no artigo 8º, ponto 4, em que diz claramente que, ou seja, em casos excepcionais, que é preciso definir quais, isto para mim e para nós parece-nos descabido, e por despacho de membro do Governo responsável pela área da tutela, podem ser atribuídos de forma transitória os títulos profissionais de engenheiros cuja formação tenha sido obtida em Estado 3º, desde que reconhecida por um Estado-membro da União Europeia, ouvida a ordem. Ora bem, se a ordem é ouvida e se pronuncia favoravelmente, então, como é a detentora da autórga do título, ela própria pode reconhecer imediatamente essa questão. Não vou estar aqui, por causa do tempo adiantado, a pôr aqui alguns exemplos que nos têm chegado, mas tudo aquilo que nós fazemos é no interesse do indivíduo comunitário que nos aparece, mas também de Portugal, porque, por exemplo, sei lá, nós podemos reconhecer um estrangeiro a emprestação de serviços, desde que a obra seja circunstancial ou esporádica, a obra ou o trabalho. Aparece-nos um pedido de 12 pessoas da mesma empresa para um trabalho de 139 milhões de euros e 4 anos, é esporádica e circunstancial? Não é. Então tem que ser estabelecimento. Temos convênio e reciprocidade é automático, mas é esse o caminho, não é por prestação de serviços. Temos aqui algumas fronteiras, nós temos isso trabalhado e são essas as questões que muitas vezes se põem. Penso que a ordem tem que ser confiável, se é confiável para reconhecer o título, também é confiável para os casos de dúvida, não precisa de ser diretamente e de forma transitória, excepcionalmente, o detentor da tutela a fazer um reconhecimento que está otorgado a um instrumento de Estado, que são as ordens. Depois, mais para a frente, temos mais algumas componentes que pedimos aqui algum ajustamento. Por exemplo, no caso, propomos claramente que não haja transitividade do nível 1 para o nível 2 pela via profissional. Isto até é um pedido do Ministério do Ensino Superior e das Universidades, ou seja, o N2 tem que ter a componente escolar completa, o N1 tem parcial. A passagem tem que ser pela via escolar. Se não for pela via escolar, obrigado, se não for pela via escolar, não é aceitável. E, portanto, tem complementaridades depois a essa redação. E queria centrar-me só no artigo 54, porque me dá mais tempo agora nesta fase, que é, e é o último, dos que eu vou intervir, embora já que há pedidos de ajustamentos e depois também uma redação final daquilo que são os regulamentos, no artigo 54 nós propomos aqui o seguinte. Diz o seguinte, a criação, composição, atribuições, a criação, composição, competências e modo de funcionamento dos colégios de especialidade em regulamentos aprovados pela Assembleia de Representantes mediante proposta de considerativo devem ter para ser vinculativo e aprovados pela tutela. Portanto, estamos aqui a falar de um regulamento. Só que este regulamento tem aqui uma duplicidade. Uma coisa é a criação, composição e competências. Lá atrás diz que competências são competências atribuídas aos engenheiros, não é competências próprias do órgão. Nós estamos aqui a propor a criação, composição e atribuições do órgão. Competências, e estas competências reforçamos baseadas em atos de engenharia e modo de funcionamento dos colégios, serão definidas em regulamentos aprovados. E aqui queremos dois regulamentos. Um, claramente, para definir quais são os novos colégios, porque não existem as suas atribuições, deixaram de estar aqui consagrados, e outro é o tal regulamento dos atos que já existe, mas tem que estar desdobrado, sob pena de haver dúvidas na tutela, com 17 colégios, com orgânica, com eleições, com atribuições, e depois ainda tem lá os atos e a graduação de atos. Isso é um mega regulamento, é maior que o estatuto, e nós propomos este desdobramento para fazer passar imediatamente os colégios, porque esses fazem falta à orgânica da ordem, e os atos e os regulamentos virem depois. Depois, se nos quiser depois deixar ficar esses elementos todos de redação, agradecemos. E depois são complementaridades a esta questão principal, e lá para a frente depois elencar, que não está, mas vale a pena elencar os regulamentos aos quais estamos obrigados, e portanto é isto, Sra. Deputada, que para já nos apraz dizer. Muito obrigada, Sr. Bustonário. Passava então já a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Costa. Faça a favor. Muito obrigado, Sra. Deputada do Grupo de Trabalho, por comentar ordens dos engenheiros, na pessoa do Sistema Estenário, do Sistema Estadual-Geral, também da Coordenadora do Gabinete de Serviços Jurídicos, e dizer que neste momento, estamos no momento de especialidade, por isso estamos mesmo neste momento, de tentar fazer algumas melhorias, e é esse o ponto essencial para estas audições na especialidade, é perceber onde é que este diploma, que já foi votado na Generalidade, mas que ainda vai ter a sua votação final global, ainda vai ter propostas de alteração, pode ser melhorado. Em primeiro lugar, sublinhar que, da parte das ordens dos engenheiros, em relação à proposta que aqui está a ser apresentada, existe, digamos assim, com esta versão atual, uma consonância geral em relação aos principais temas, e que isso, para nós, desde já é importante. Naturalmente, as questões que são aqui colocadas, vamos olhar para elas, vamos analisá-las, seria importante, por isso, ficar um documento também com essas propostas, para podermos também fazer essas análises, e trabalhar nessas eventuais propostas de alteração. Outra nota, da parte do Grupo de Andade do Partido Socialista, é reconhecer a importância que a Ordem dos Engenheiros tem para a sociedade, como garante de um conjunto de matérias em nome do Estado, e na Assembleia da República, também somos, em diversas matérias, pessoas que percebem isso na prática, porque em várias comissões, em várias matérias, aparecem consecutivamente os parceiros da Ordem dos Engenheiros, da Ordem dos Engenheiros também, como avalizar um conjunto de matérias técnicas, além, naturalmente, daquelas que são as questões da profissão. Isso, para nós, é importante. Esta matéria, desta proposta de alteração, tem um conjunto de pontos essenciais, naturalmente, sempre colocando o interesse público, a defesa do interesse público, em primeiro lugar, mas aquela que é o combate à precariedade, daquela que é a separação da regulação de outras funções, também a questão das atividades reservadas, notícias reservadas, sei que na Ordem dos Engenheiros também há matérias com outras ordens, mas isto também é importante percebermos, algumas restrições, contudo, voltaremos a sublinhar que este é o momento da especialidade, é o momento de recolhermos também aquelas que são as posições da Ordem para a especialidade, naturalmente, percebemos da parte da Ordem dos Engenheiros, já que um grande trabalho com o Governo para esta proposta já estar muito em linha com aquela que é a visão também da Ordem dos Engenheiros da Defesa do Interesse Público, qualquer das formas, há aqui matérias que ainda percebemos que são importantes a analisar, até no ponto de vista, e somos sensíveis a matérias de concorrência internacional, a importância também de defender os engenheiros a nível da concorrência internacional, quando estamos a falar de concursos públicos internacionais, por exemplo, percebemos claramente que, na casa dos engenheiros, as especialidades são muito importantes, um engenheiro civil não é um engenheiro eletrotécnico, um engenheiro de minas não é um engenheiro químico, um engenheiro informático não é um engenheiro mecânico, e para não continuar com outras especialidades, por isso a área das especialidades é muito importante, e também estamos disponíveis para olhar para esse tema e trabalhar nesse tema, procurar qualquer melhor solução para responder a estas questões as coordenazinhas aqui que nos colocou, percebendo que nesta profissão, em particular, a distância das especialidades é muito significativa, e são profissões que acabam por ser totalmente diferentes, o exercício das suas profissões, porque são matérias totalmente diferentes que estão em cima da mesa. Por isso, naturalmente, voltar a reforçar a parte do grupalidade particiolista, a disponibilidade para trabalhar este diploma, fazer alguns acertos que sejam para melhorar o interesse público, que eu julgo que é isso, que a coordena dos engenheiros nos coloca, que nos tem habituado a colocar o interesse público como ponto essencial, naquela que é a qualidade do exercício e da perfeição de engenharia do nosso país, que é reconhecidamente de bastante qualidade a nível internacional, e que a coordena dos engenheiros sempre tem empolgada por isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Costa. Passava, então, agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Sr. Deputado Paulo Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, Coordenadora, Deputada Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Bastonário Engenheiro Fernando de Almeida Santos, o Sr. Secretário-Geral, o Engenheiro de Nelação de Jerónimo, e a Sra. Coordenadora do Gabinete dos Serviços Jurídicos, a Dra. Salomé Moreira. Antes de mais, naturalmente que importa enfatizar que o PSD votou contra, na generalidade, a proposta emanada do Governo para a revisão, a alteração dos estatutos das ordens profissionais, em particular no caso da ordem dos engenheiros, sendo que convém também recordar que a anterior alteração de monta, digamos, foi por iniciativa da Assembleia da República, e isso também denota um bocadinho a motivação subjacente a esta alteração que hoje analisamos. Começar por falar no papel das ordens, na delegação de competências públicas do Estado, nas ordens profissionais. O exercício de engenharia e de outras profissões reguladas pressupõe a confiança pública de quem a elas recorre. Isto significa que na dimensão científica, técnica, de ontológica, de chapéu disciplinar de quem exerce essas profissões reguladas, são as ordens que, historicamente, têm um papel delegado pelo Estado e que é um papel, eminentemente, de função pública. É evidente que este papel tem muito a ver com a incapacidade histórica do Estado e dos Ministérios do Ensino Superior poderem conferir às formações superior conhecimento para o exercício da profissão. Este é que é o tema central daquilo que eu aqui comecei por dizer. O que está aqui em causa é que o Estado não reconheceu nunca a capacidade, e percebe-se, de poder destrinçar entre duas formações superiores aquela que é profissionalmente habilitante a uma profissão dessas reguladas, da que não é. E, de facto, há um momento em que a pressão do conjunto imenso, sem regras de formação superior, que foi sendo criada a avulso, suscitou uma pressão que é um dos motivos pelos quais nós estamos hoje a assistir a essa proposta do Governo. O outro motivo tem a ver com uma dimensão fundamental do papel das ordens, que é a independência daquilo que é a sua mensagem, é a sua avaliação. As ordens têm-se pronunciado, muitas vezes, com a independência que as caracteriza do ponto de vista da organização privada, embora de direito público, ao dizerem, no caso da Ordem dos Engenheiros, e ao contestarem opções, grandes opções políticas. Lembro o aeroporto da OTA, lembro, no caso, por exemplo, da Ordem dos Médicos, quando recentemente denunciaram as atrocidades num lar de regangos de Monserrat, lembro a Ordem dos Advogados quando denunciou flagrantes violações dos direitos humanos em Odemira, e recordo que já nessa altura, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, e vou citar para não cometer nenhuma imprecisão, disse, e cito, as ordens profissionais não existem para fiscalizar o Estado. Porque, conseguindo, este foi o primeiro alerta que vinha à proposta por iniciativa do Governo, naturalmente que é por iniciativa do Governo. E qual é o objetivo? É politicamente instrumentalizar uma opinião independente que é incómoda e que aponta a incompetência do Governo. mais, ela é corporizada num órgão de supervisão em que os engenheiros, no caso da Ordem dos Engenheiros, são minoritários. E, portanto, nós estamos claramente a criar uma mordaça e a permitir que este órgão de supervisão, pelas ligações fora da Ordem que necessariamente e estrategicamente terão, possa dizer a um bastionário que se queira pronunciar sobre um novo hospital, um novo aeroporto, dizer, não, o Sr. não pode dizer isso. Ou pode exercer represálias, inteligente e discretamente. É este o risco de instrumentalização. É evidente que isto vem do Governo Socialista do Dr. António Costa. Isso para nós é, enfim, quer dizer, depois da afirmação, e repito, as ordens profissionais não existem para fiscalizar o Estado, é evidente que íamos ter uma proposta dessa. E a questão de fundo aqui que pergunto ao Sr. Bastionário é se entende que um órgão de supervisão desta natureza é, ou não, uma forma de amordaçar e controlar politicamente uma ordem profissional que quase centenária sempre se pautou pela independência e, tanto quanto julgo saber, nunca recebeu um cêntimo do Estado. Mas é claro que o braço de controle político do Governo do Dr. António Costa tinha que desembocar numa proposta dessa que nos parece ao arrepio da defesa do interesse público. As ordens não existem para serem corporativas como nos querem fazer crer, mas para defender quem recorre às profissões reguladas. Mais, outra falácia grave, o acesso à profissão. Não é verdade. Quantos e quantos engenheiros inscritos na ordem não emigram porque não encontram o trabalho em Portugal? Quantos e quantos arquitetos inscritos nas respectivas ordens não encontram soluções de emprego em Portugal? Portanto, não é uma questão de controle ou de acesso à profissão. O que está aqui em causa é o controle político do papel das ordens. São incómodas e são sempre incómodas para quem é incompetente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passava a palavra ao Sr. Deputado do Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galveira. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Esta minha intervenção inicial poderá parecer uma repetição da intervenção da anterior audição, mas o facto é que representa a posição do Chega, que queremos que fique bem clara, mesmo que possa ser incómoda para alguns dos presentes. Cumprimento o Sr. Engenheiro Fernando Almeida Santos, o Sr. Engenheiro Nelson Jerónimo e a Dra. Salomé Moreira. Estamos hoje aqui reunidos pelo segundo dia consecutivo para reiterar aquilo que o Chega tem vindo a afirmar desde que foram conhecidas as primeiras linhas desta proposta. O Chega nunca teve dúvidas de que as ações do Governo liderado pelo Partido Socialista, que ironicamente se autodenominam defensores dos direitos, liberdades e garantias, bem como da liberdade de expressão e da autorregulação, mostram que não toleram a liberdade das ordens profissionais e dos seus membros. Não aceitam críticas, não admitem reconhecer problemas e não compreendem a necessidade de garantir serviços de melhor qualidade para os portugueses. E porque não conseguem controlar um setor significativo de profissionais que desempenham um papel fundamental na nossa sociedade, promovem uma ingerência excessiva e injustificada tentando controlar entidades que devem operar de forma autónoma. Sob a fachada de conformidade com a Diretiva Relativa aos Serviços no Mercado Interno da União Europeia, o Governo, certamente absolutista, irá efetivamente recuperar o controle sobre as ordens, ignorando completamente a sua missão principal, a defesa dos direitos dos cidadãos e do interesse público. Com o aumento do Conselho de Supervisão, cuja maioria dos membros não poderá pertencer à respectiva ordem, retiram peso dos Conselhos Gerais órgãos máximos dentro de cada ordem. Eliminando vários atos próprios das várias ordens, abandonando a necessidade de inscrição e com a possibilidade de controlar questões como cotas, especialidades, organização interna e disciplina das ordens, levanta-se a questão qual será o verdadeiro propósito das ordens profissionais após estas alterações. O mais alarmante é que todo este processo decorreu com um completo desrespeito pelas ordens. As audiências foram meramente protocolares e o Governo concedeu apenas dois dias úteis para que as ordens se pronunciassem sobre uma proposta de lei de 700 páginas. Mais valia ao Governo propor a existência de um único postonário para todas as ordens. Isto não é apenas injusto, isto é uma afronta à democracia. Escutam-se nestas audições que agora iniciam, mas veremos na votação na especialidade quantas alterações o Partido Socialista vai permitir que sejam feitas. Veremos também se o real propósito desta lei será ou não expandir o poder do Partido Socialista e recompensar os seus aliados políticos. E passo a colocar as seguintes questões. A Ordem dos Engenheiros mencionou que o projeto de lei em análise pode comprometer a proteção da segurança de pessoas e bens. Pode especificar, por favor, quais os pontos-chave deste projeto que levantam mais preocupações em relação à segurança? A Ordem mencionou que a proposta resulta em incongruências e contradições. Peço-lhe que cite exemplos específicos destas incongruências e que nos explique como elas podem afetar a regulamentação e o exercício da engenharia. Uma outra questão. A Ordem dos Engenheiros enfatizou a importância da proteção do serviço público em relação às preocupações de natureza concorrencial ou de mercado. Entendem que a proposta atual poderá afetar o equilíbrio entre o interesse público e os objetivos da União Europeia de eliminar entraves ao acesso às profissões reguladas? Em relação aos atos de engenharia e à sua tipificação, que são destacados como pontos essenciais, podem, V. Exª, detalhar quais são as preocupações específicas da Ordem dos Engenheiros e que mudanças ou ajustes seriam necessários para acolher estas preocupações? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. E agora, para a intervenção final e os termos de resposta que a atender, passava a palavra ao Sr. Bastonário. Muito obrigada. Ora bem, Srs. Deputados, muito obrigado pelas perguntas e pelas observações. Eu queria começar pela parte mais política, embora entenda que, como Bastonário, não estamos aqui do ponto de vista da dimensão política, mas, de facto, existe aqui, eu não diria um amor da Sara Tupiurro, não é só a questão, mas um condicionar da intervenção da sociedade civil por conta do Estado em algumas particularidades, existiram na primeira discussão daquilo que foi a lei geral que impunha três grandes dimensões diferenciadas dos estatutos das ordens que estão em vigor. Um é a criação de um órgão de supervisão, outro era a flexibilização do acesso à profissão, e outro era a criação da existência de um provedor da profissão. As grandes alterações eram estas. Nós tivemos a oportunidade, em tempo próprio, nos pronunciarmos também aqui na Assembleia da República sobre essas medidas. Somos manifestamente contra a necessidade de um órgão de supervisão, enfim, e muito mais nos moldes em que apareceu, porque inicialmente até era, por nomeação de, era uma governamentalização, era uma estadização das ordens, porque não eram membros do governo, também tivemos essa nota. Na questão do acesso à profissão, de facto, nós neste estatuto, até eliminamos o estágio, o estagiário. Portanto, há um acesso direto à profissão. A única coisa que propomos é que no primeiro ano haja limitação de competências, e portanto estamos na tal graduação de dados para isso, para que o engenheiro, na evolução da sua profissão, vá entrando na profissão de forma paulatina, e o provedor, embora entendamos que é um provedor para os serviços dos destinatários finais, penso que quem conhece a profissão são os engenheiros, devia ser um engenheiro, não necessariamente uma pessoa de fora da profissão, mas em altura própria, e no fórum próprio, na discussão da lei geral, dissemos isso, e portanto, se a nossa posição está aqui vincada, é categórica, e claramente isso inibe, de alguma maneira, a intervenção, em termos daquilo que é conferido às ordens profissionais como sociedade civil, de uma intervenção mais alargada, embora eu, como bastonário, confesso que seja qual for o estatuto que seja, não me inibo de tentar ajudar Portugal, seja qual for o governo que estiver, naquilo que são as boas soluções para Portugal, seja na habitação, seja no nuclear, seja no que for, acho que temos margem de manobra e leitos interpares para isso. O que entendemos, seja qual for o governo, não está aqui em causa nenhum tipo de partidarização, entendemos é que é bom que não haja um instituto do Estado, porque o Estado alivia custos para as decisões interpares dos profissionais de cada profissão, portanto, é por aí e isso funciona bem da sociedade civil, mas ao mesmo tempo, em alguns casos, parece querer muito mais só a carne e o ouço fica administrativamente para as ordens. Esse assunto passou, nós temos aqui noutra fase do processo, já há uma imposição por lei dessas matérias, às quais nós fomos, em conjunto com outras ordens, claros, e, portanto, o foco nesta fase, a verdade é que está naquilo que podemos ainda melhorar, em prol daquilo que é o serviço que demos aos destinatários finais do exercício de engenharia em Portugal, e, de facto, nós temos ainda aqui algumas coisas e algumas das perguntas foram pertinentes, particularmente do Sr. Deputado do Chega, porque nos permite ir um pouco mais longe daquilo que são as nossas preocupações. Eu começo por dizer, e isso foi focado também pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, que a engenharia tem particularidades, tem várias particularidades. Desde logo, eu não sou engenheiro, eu sou engenheiro civil, assim como o, por exemplo, aqui o Sr. Deputado Paulo Moniz, é engenheiro eletrotécnico, por exemplo, para dar estes exemplos. E, portanto, as especialidades não funcionam como evolução de carreira ou como uma implicação de acesso a uma determinada profissão que implica depois outras responsabilidades de Estado, mas apenas como gavetas iniciais internas e, portanto, é absolutamente essencial para a Ordem dos Engenheiros que, e por isso é que nós temos a desdobrar, porque sabemos que os atos e a gradação de atos podem ser mal interpretados do ponto de vista daquilo que, de quem decide na tutela, queremos desdobrar claramente a orgânica dos colégios daquilo que depois são os conteúdos dos atos e também já lá vamos. Depois, dizer que, claramente, o relatório da Autoridade da Concorrência e da OCDE, que também ajudaram a esta discussão, dizem que, no caso de muitas dimensões técnicas específicas de Engenharia, tem que existir qualificações definidas e efetivas. Leia-se, indiretamente, Regulação. E também não é menos verdade que qualquer regulação de atos de Engenharia não está em nenhum Estatuto da Ordem dos Engenheiros como noutras ordens eventualmente possa estar. Estão em lei própria, por exemplo, a Lei 31 de 2009, que determina, na fileira da construção, quais são as qualificações que podem interagir e a Ordem só se limita, em função dessa lei, a reconhecer o exercício profissional respectivo, portanto, a reconhecer profissional nessas matérias. Claramente, naquilo que foi uma das preocupações da Deputada do Chega, há muitas questões que estão por regular na legislação e que são absolutamente importantes para Portugal. Já aqui disse, e volto a referir, cibersegurança e ciberdefesa é feita por quem? Com qualificações. Interessa ou não interessa ao Estado português? Claramente interessa. Colocação de professores. Qual é a responsabilidade técnica num bug de responsabilidade de colocação de professores ou aquela história dos sítios da justiça aqui há tempos? Ou até, se nós não tivéssemos na altura da pandemia, os back-offices dos hospitais com componentes técnicas de engenheiros mecânicos e eletrotécnicos nos bastidores, com a responsabilidade que impacta no interesse público, isso não está nada regulamentado. Não temos qualificações definidas por lei para esses profissionais. Por defeito, o mercado vai regulando, mas é insuficiente. E depois, estranha-se muito, e aí isso é uma posição que eu já tenho desde há anos, que o Norte da Europa diga que tem as profissões completamente desreguladas e que se gerem em função do mercado, mas se eu quiser fazer, por exemplo, uma obra de 2 milhões de euros e for e me assumir como diretor técnico da obra em Inglaterra, por exemplo, ou na Suécia ou na Holanda, vão-me pedir um seguro de responsabilidade civil profissional. E eu vou pedir o seguro de responsabilidade civil profissional e dizem-me assim, o seguro custa 10 mil euros se tu for charter de engenheiro. Leia-se engenheiro de engenheiro em Portugal. Não, não sou. Então é 100 mil euros. É ou não é uma regulação indireta feita por aqui? Portanto, não me venham dizer que não há regulação no Norte da Europa. A filosofia de atuação de facto entre o Norte e o Sul da Europa é que nós temos mais propensão para o controlo por terceiros e eles estão mais vocacionados para o autocontrolo. Mas a assunção de seguro é feita desta maneira no Norte da Europa. Portanto, é só uma filosofia diferente, regular, conferindo depois ao mercado e aos agentes do mercado questões que nós interpares no Sul da Europa fazemos e temos feito bem nomeadamente em Portugal, Espanha, França e Itália e em alguns países balcânicos. Depois, relativamente à questão e termino por aqui, dos atos. Foi uma pergunta de como é que podemos melhorar esta questão. Nós temos atos de engenharia, ou seja, os engenheiros praticam atos de engenharia. Os atos de engenharia podem ou não ser reservados a engenheiros mediante o interesse público, sendo que esses atos reservados têm que estar em lei à parte. Portanto, se nós tivermos uma listagem de dados, são só indicativos. Isso tem que estar lá no preâmbulo e podemos assumir isso, sendo que os atos reservados, e esses estão na Lei 30 de 2009, na Lei da Certificação Energética e muitas outras leis de combustíveis, por exemplo, que existem. Sendo que, mesmo esses atos reservados, em alguns casos, não são exclusivos de engenheiros. Por exemplo, até a classe 6 de Alvará da Construção em obras de edificação, podem ser diretores de obra engenheiros, engenheiros técnicos, engenheiros civis, aliás, engenheiros civis técnicos e arquitetos. Não são exclusivos. E está lá tudo previsto. Isso não invalida que haja uma listagem de atos para que, por exemplo, o miúdo de engenharia aeronáutica queira entrar na ordem dos engenheiros, quais são os atos que me são reconhecidos, ainda que não por lei, que não é preciso, mas para que eu me identifique com isso. Portanto, aquilo que nós temos aqui a pedir é que haja uma distrinça entre atos de engenharia, aqui e depois fazer aqui a distrinça entre N1, N2 e CN, que, em alguns casos, até pode ser a mesma dimensão face à complexidade do ato, e atos reservados que esses têm que ir para a lei própria, e mesmo assim não exclusivos. E, portanto, nós temos aqui estas dimensões que nos preocupam, penso que podemos melhorar aqui a questão do estatuto na especialidade, pese embora aquela pergunta do Sr. Deputado Paulo Menezes mais de âmbito geral, já nos tínhamos pronunciado, sem deixar, nesta fase, já não nos podemos sentir incomodados, porque temos a querer resolver o assunto e partir, porque nós temos imensas coisas dentro da ordem que têm a ver com a criação de novos colégios, há regulamento de dados, graduação de dados, valorização do engenheiro ao longo da vida, currículo de Vita é certificado, por exemplo, e acabo por aqui isso, a deputada, currículo de Vita é certificado, que é a pirâmide no topo de bolo. Vale ou não vale a pena? Não sei, mas isto é um exemplo que qualquer instituto de Estado que contrate publicamente engenheiros, vamos imaginar agora o metro de Lisboa, por exemplo, podia ser o deputado de obra público, pede engenheiro com 20 anos de experiência, dos quais 10 em metros ou em ferrovia, vira cujo currículo Vita é certificado, certificado só pode ser pela sua associação profissional, porque se não for, nós podemos correr o risco e acontece inúmeras vezes que num concurso público de hospital e num concurso público de metro, é o mesmo engenheiro sénior em que para aqui adulterou o currículo porque lhe convém para metro, para aqui adulterou para hospitais com pauzinhos, não é hermético, não é certificado e depois isto cria aqui discricionariedade, falta de confiança pública e nós queremos chegar aí por conta do Estado, isto é para servir o público em geral, para isso precisamos ter um sistema de valorização ao longo da vida e para isso precisamos ter os atos definidos, portanto é um puzzle que joga a favor daquilo que interessa no nosso entender a Portugal e queremos fazê-lo, mas para isso temos de ter ferramentas que nos ajudem a isso e estamos à espera que o estatuto saia com os respectivos regulamentos para depois podermos otimizar esse desempenho por conta de Portugal. Então é isto que eu tenho a dizer neste momento. Muito obrigada, Sr. Bolsonaro e demais equipa, me agradecemos muito, foi muito útil, se nos quiserem deixar alguns elementos escritos ou já, ou em papel, ou fazer chegar, primeiro até é mais útil para depois nós circularmos, é muito útil para os nossos trabalhos agora nos possibilidade e muito obrigada. Muito obrigada.